5 meses depois do desaparecimento do cantor Nuno Batista, que dava corpo à personagem Zé do Pipo, as que o agente e autor do projeto, Luís Martins, decidiu seguir em frente com um personagem igual, mudando-lhe apenas o nome. Nasceu assim um anel do Barril que só dá o palco para cantar com as mesmas bailarinas, que passaram tiponetes para Barriletes. As músicas continuam idênticas, muito marutas. Luís Martins revela à TV Guia que Seueste Roberto Batista, da ainda Mulher do Desaparecido Zé do Pipo, é a autora das letras de nove das dez músicas do álbum do Substituto. Põe no tal na ginja dela, é a aposta de lançamento de Manel do Barril e é também um tema da autoria da Mulher de Zé do Pipo. O álbum de estreia de Manel do Barril conta ainda com uma música composta pelo Desaparecido Zé do Pipo, que foi escrita em homenagem à sua terra natal. Em Knish, a neta em pé, é como se chama o tema que será dançado e cantado pelas bailarinas e pelo sucessor do famoso artista, Desaparecido na madrugada de 6 de novembro, presume-se que no mar de Knish. Música Música Música